O quadro Fotografia falado de hoje tem uma convidada muito especial, Dani Rotelli. Muita gente já conhece ela do mundo da moda, das passarelas, das fotos, já que ela foi top de moda, internacional, atuou em vários continentes, e ela também integra o grupo Fotografia de Rua de Uberlândia, então ela vai falar um pouco para a gente sobre esse grupo, que também retrata a sua vida em Uberlândia, a militação em prol do meio ambiente, Dani, essa coisa da imagem, para você é uma coisa muito forte, a fotografia é uma coisa que você senta de dor na sua vida inteira, como é que é participar do grupo, você que vive na Holanda hoje, mata a saudade de Uberlândia por meio desse grupo? Bom, com certeza, primeiro eu morro de saudades, sou uma pessoa super nostálgica, e eu amo olhar o grupo, quero agradecer a todos que fazem esse grupo maravilhoso. e a fotografia de Uberlândia, ainda mais as antigas, me leva ao meu passado, eu amo Uberlândia, então sempre me emociono muito, e que é bem diferente da fotografia de moda, que a gente cria aquela fantasia, então eu gosto muito de ver as fotos de história, da nossa história, da nossa cidade, do meio ambiente, dos comentários das pessoas, meus conterrâneos. Do Hermazém Cultural, aquele espaço maravilhoso que você teve em Uberlândia, o Hermazém também, e eu vou marcar a presença no grupo. Foi muito esquecível, não é, cara? Foi muito bom, e marcou a presença no grupo lá, não é? Com certeza, e a gente fazia exposições de fotografias, de arte. Era muito bom. Acho que você se lembra, tivemos fotógrafos maravilhosos. Dani, brigadão pela presença, viu, e continua dando notícias por lá e pela televisão, pelo quadro Fotografia Falada, que você é sempre muito bem-vinda. Vamos ver alguns trechos, alguma fala da senhora Joana Schiavinato. Ela vai contar que veio para o Brasil quando da Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu com muitas outras pessoas que saíam de lá, daquela tragédia, daquele mundo que estava conturbado, né? E eles vieram procurar outro mundo, outra situação e acabaram aportando aqui em Uberlândia. E ela conta como era gostoso o tempo quando aqui chegou. Tranquila a cidade, tudo muito bom, tudo muito pequeno também. Ela gostava, acima de tudo, da tranquilidade. E agora aconteceu, ela conta também, um fato interessante. Que quando vieram para cá, ela e o marido, às vezes, frequentavam um bar, um restaurante, os dois juntos. E o povo achava estranho, porque aqui a mulher não ia com o marido para um bar. E ela trouxe esse costume lá da Europa, lá da Itália. Então, era interessante para os outros e ela achava também até engraçado. Vamos ver. Uma, porque, também aqui... Fala em português. Aqui também o estrangeiro foi bem visado naquele tempo, não é? Naquela época, quando a senhora chegou aqui em Uberlândia, como é que era a cidade naquela época? Era bem diferente da de hoje, não é? Eu não tenho bem a certeza de quantos habitantes que era Uberlândia. Mas acho que não chegava a mais de seis, sete mil habitantes, não? Porque era pequeno. A vila operária que estava já em grande construção. Sim. Mesmo a vila Martim tinha pouca coisa lá ainda. Porque ainda depois de... A Flora, a Flora, que é a mais velha, chegou aqui com cinco anos. E... Ali, na vila Martim, estava na escola e as professoras levaram eles lá para conhecer... Levou todos os alunos para conhecer os aviões, o primeiro avião que passou por aqui que aterrizou em Uberlândia. Naquela época, eu me lembro que eu saía com meu marido, minhas filhas, às vezes ia num bar a tomar alguma coisa e a mulher não se via nos barres nesta época, não é? Ela me olhava de banda porque estava com meu marido no bar. Eram costumes, eram coisas, não é? Eram costumes. Que isso eu deixaria. Celso Machado conversa com a produtora cultural Antônia Nunes no quadro Prosa Mansa. Daqui a pouco, logo após os comerciais.